Ok? É muito importante eu ter consciência disso, porque se não eu vou estar treinando e vou ter resultado, vou, mas demora. Então eu preciso estar consciente, eu preciso estudar esses mecanismos motores e eu preciso ter uma ideia clara sobre eles, porque se não eu vou criar, eu não vou conseguir executar. Agora isso, por exemplo, é um exemplo, né pessoal? Esse é um exemplo. Agora existem outros exemplos que trazem muitos problemas para nós. Por exemplo, o apoio do violino. Então na hora que a gente vai tocar e vai tocar o violino, a gente precisa construir as suas bases. Porque as bases que elas estão no alicerce da técnica violinística, elas precisam ser construídas. Quais são essas bases? São várias pessoal. Começa com o equilíbrio do corpo, começa com o equilíbrio do violino no corpo, começa com a pegada do arco correta, com o posicionamento da mão esquerda no violino, o ângulo que o ângulo que o violino precisa ficar no corpo, ok? Então essa base, ela é a base postural. Ela é muito importante. Se eu não desenvolvo essa base postural, eu vou ter problema na minha técnica. E é o que acontece na prática, tá? E é o que acontece na prática.